Luzes brilhando aqui dentro Esperança que já não tem fim Nosso caminho é certo e reto Com Jesus sempre perto de mim Cada coração que tocamos Cada alma que vem se elevar Vamos juntos nessa jornada Para Cristo vamos resgatar Ó Senhor, nos guia na estrada Tua luz na noite é a chama Cada vida que a te levamos É amor que nunca se acaba Vidas resgatadas A esperança renasce Corro de anjos cantando Com alegria bem forte Sorrisos e braços abertos Recebendo quem perdido está Com Jesus somos completos Sua graça nos guiará Ó Senhor, nos guia na estrada Tua luz na noite é a chama Cada vida que a te levamos É amor que nunca se acaba Ó Senhor, nos guia na estrada Tua luz na noite é a chama Cada vida que a te levamos É amor que nunca se acaba Vidas resgatadas A esperança renasce Corro de anjos cantando Com alegria bem forte Sorrisos e braços abertos Ó Senhor, na estrada Corro de anjos cantando letra com alegria bem forte Com alegria bem forte Vidas resgatadas Vidas resgatadas Vidas resgatadas